Rosa Maria da Silva é bióloga, afastada das salas de aula por problemas de saúde. Mas descobriu no artesanato um meio de driblar a crise financeira e gerar renda durante a pandemia. E aí eu me descobri na arte, né? E comecei a gostar, fiz um curso de pintura, engesso, aí depois eu fiz um curso de resina, né? E aí a gente vai se aprimorando com o tempo, e vai criando a sua própria identidade, né? E através desse projeto que a prefeitura nos favorece, dá pra gente ganhar o nosso dinheirinho, né? Ter a nossa dependência financeira. A artesã Valdirene Pinheiro tem algo em comum com a dona Rosa. Ela também se reinventou na pandemia através do artesanato e expõe seu trabalho por meio do giro empreendedor em feiras livres. Eu já tenho a minha microempresa, né? Eu fiz o meu MEI, eu pago o meu MEI todo mês certinho, faço minhas compras, o dinheirinho da minha feira. É um começo, né? Porque tudo tem uma etapa na vida. Já foi colar meu pra Itália, pra fora do Brasil. Vira e mexe, eu faço peças que vão pra fora daqui. Então, assim, a oportunidade é muito grande. E o giro empreendedor é lhe dar essa oportunidade, pra quem quer. Um levantamento realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, apontou que em 2022, cerca de 10 milhões de mulheres passaram a empreender no Brasil. A pesquisa também revelou que a maioria começou um negócio por necessidade, com a experiência de dois anos e meio no empreendedorismo. Empreender é um ato de coragem. E embora sejamos 52% da população, ainda ocupamos o destaque em apenas 13% das principais empresas brasileiras. Há muitos obstáculos a vencer e muitos espaços a serem ocupados.